Quarta-feira, a Troika volta a aterrar em Atenas. O fantasma do passado regressa para discutir o novo pacote de reformas que a Grécia se propôs a implementar. Foi a decisão do Eurogrupo depois de duas semanas sem consenso. O presidente do Eurogrupo diz que só nesse dia vão começar as verdadeiras negociações sobre as medidas a implementar na Grécia. Bruxelas quer fechar o quadro global das reformas. E Bruxelas avisa, não cede a pressões, só antecipa o financiamento a Atenas quando as medidas estiverem fechadas. O cenário de um regresso da Troika à Atenas estará a ser negado pelo governo grego. O jornal britânico The Guardian cita um comunicado do Executivo que sublinha. Que a Troika faz parte do passado e garante que as negociações vão acontecer apenas em Bruxelas.